A arte da animação é desenvolvida no Brasil há 100 anos. O trabalho começou bem diferente do que os grandes estúdios fazem hoje. A sala do ofício da animação foi pensada para trazer para o visitante uma experiência onde ele pudesse entender o fazer da animação como um processo técnico e criativo. Dois caminhos que vão juntos nesse universo. Então, através das ferramentas, das técnicas, é trazer para o visitante um pouco dessa magia de transformar objetos sólidos em objetos com movimento. Uma das técnicas mais antigas é a de sombras chinesas. O zootrópio também tem na simplicidade um diferencial. O casal desenhado na fita ganha vida ao virar a manivela e olhar pela fresta. Com o tempo, novas técnicas foram desenvolvidas como os bonecos animáveis. Articulados, eles podem parecer reais. Eles privilegiaram técnicas um pouco mais artesanais, vamos dizer assim, onde o artista tem que modelar, utilizar muito as mãos durante todo o processo. Então, a gente não trouxe nada relacionado a técnicas muito novas, igual ao 3D, animação digital, CGI. A gente privilegiou o stop motion, a massa de modelar e outras técnicas que têm muito a ver com o espaço do museu. Para montar o vídeo de Tarik, foram necessários 4 anos só para o desenvolvimento das peças e cenários, sem contar a produção e pós-produção. Enquanto o boneco de madeira não tem expressões faciais, Jordão tem várias. O artista variou bocas e sobrancelhas para transmitir a emoção do personagem. A magia do vídeo é possível pelo stop motion. Cada movimento é fotografado e, ao final, as cenas são unidas. O stop motion nada mais é do que se fotografar quadro a quadro várias cenas e depois sobrepor essas imagens para a gente ter uma ideia do movimento. E o stop motion pode ser usado com uma linguagem da animação e pode ser usada junto de outras técnicas. Então, na exposição, a gente tem alguns exemplos de filmes que trabalharam o stop motion com objetos e, ao mesmo tempo, uma animação em 2D também feita no stop motion, onde as imagens vão se sobrepondo até você conseguir ter uma ideia de movimento. E alguns filmes com cerca de 8 minutos, 9 minutos, podem demorar 9 meses para ser gravado, fora o tempo de pós, pré-produção, alguns filmes até mais. Só assim, para um pequeno quadro de massinha virar uma substância que parece líquido, se transformar uma imagem real em desenho, como esse pescador, é uma rotoscópia. O nome é complicado, mas os desenhos sucessivos com pequenas variações são o importante. Conhecer o bastidor da animação é especial. Aqui a gente trouxe o universo mais artesanal para inspirar o visitante a entender que é um universo criativo também. Então, acho que desperta mais a curiosidade, acho que essa noção da quantidade de tempo que se gasta para se fazer uma exposição, a gente acaba valorizando muito mais quem está por trás de uma produção assim, porque acaba entendendo essas pessoas como artistas de verdade.